...que conosco, o nosso vice-provincial, Freire, você vai fazer uma pequena homenagem ao nosso amigo Freire, amigo e bom companheiro. Freire, em nome dos nossos conflitos que estão presentes, os que estão presentes, desse povo, né, muitos de nós juntos caminhamos e aqui estamos, nós queremos primeiramente agradecer a Deus pelos seus 50 anos de vida sacerdotal. Agradecemos a Deus por isso que nós estamos celebrando, presidindo, celebrando este momento. Mas também nós queremos agradecer ao Senhor por nós poder estar aqui presente nesta ação de graça. Certamente, no seu coração, muitas coisas se passam. Sua família, né, pai, mamãe, irmãos, os conflitos, quando se vieram, e hoje Deus te chamou, a glória e o terra. As alegrias. O Senhor foi um homem da alegria, do ser, da alegria. E bonito, Freire, além do que o seu sim, foi dado dentro de um texto litúrgico muito especial para a nossa igreja. Quarta-feira, nós celebramos a exaltação da Santa Cruz. Dia 14, dia 15, nós celebramos Nossa Senhora das Dores. Hoje, a gente celebra os estigmas de São Francisco e de Assis. Falar da exaltação da cruz. Falar de Nossa Senhora dos Dores. Falar dos estigmas de São Francisco é falar do amor de Deus. E eu iria mais além, falar do venta bem, a. Seu sim foi dado dentro desse contexto. E o Senhor foi responder o seu sim a ontem. Na terceira ordem regular da penitência. Quando São Francisco um dia disse que o amor não era a. Que precisava ser a. E também em missão. Parte da missão, como alguém, logo, como disse. Vivida aqui no nosso país, no nosso Brasil. Em partes. Em Cáceres. E outra parte, na grande maior parte, aqui na fraternidade. Nossa Senhora de Fátima. Aqui no Suná. Aí faz lembrar algumas coisas da Sagrada Escritura. É diante do seu sim. Aquela frase bíblica, linda e profunda. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Bíblico isso. Isso é a vida mesmo. De 50 anos, esta frase bíblica. Podemos contar a vida do Senhor. Certamente o Senhor refletiu, como nós refletimos, pense. 50 anos de vida sacerdotal. Quantos momentos que Frei Alen falou em Jesus pelo caminho da Eucaristia? Quantas vezes? Na celebração Eucaristica. Quantas vezes? Nos aconselhamentos. Nos sacramentos. Nas orações. É a prática do Frei Alen. Quem conhece, quem convive, como nós convivemos. Tem umas coisas assim. Que parecem simples, mas não são simples. A disciplina. Oração todo dia. No Frei Alen. Os ensina isso sempre. A vida fraterna. Isso podemos negar na nossa caminhada. Amor, Eucaristia, Santa Missa. E teria tantas outras coisas que a gente gostaria de falar, dizer, e que certamente no coração de vocês, na vossa percepção, no nosso dia a dia, você sempre viver o sentido dentro do vosso coração. E tudo isso, de repente, cabe uma pergunta. O que que fica para nós? Para a lei, fica uma coisa muito bonita. Alegria não é ausência de sofrimento. Alegria não é ausência de sacrifício. Em São Francisco de Assis, se tem uma coisa que Ele nos ensinou a nós, é que alegria não é ausência de sofrimento. Depois das muitas coisas que Deus nos ensina, na sua caminhada, na sua vida, ficou uma coisa muito bonita para nós. É que a história não é possível ser construída sem a perseverança. Só se constrói história se se é perseverança. E se a gente não é perseverante, a gente não constrói história. Talvez é a grande missão que o Senhor nos dá nessa sua caminhada. É o Senhor estar no caminho, que eu citei há pouco, bíblico, né? Aquele que quiser seguir, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. E junto nós queremos pedir a Deus que o Senhor lhe continue. Me abençoando, com saúde e no caminho da perseverança, para que um dia a gente possa dizer, como São Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Com o Frei Alen, muito obrigado por tudo. Apenas, antes das palmas, falei das coisas bonitas do Frei Alen, apenas uma pequena coisa que anda desacordo conosco, é que o Frei Alen é palmeirense. Apenas, antes das palmas, o Frei Alen é palmeirense. E isso, pode ser acertado, e que agora nós, a nossa comunidade, a comunidade, a qual o Senhor recebe há 42 anos, quero fazer um pequeno agradecimento ao Senhor por todo esse tempo de serviço, de edificação, e que certamente ainda continuará servindo, continuará servindo essa comunidade, levando e trazendo o Cristo para todos aqueles e aquelas que aqui têm. Então, eu gostaria de chamar o Senhor Adonio Carlos, a Dona Carmelha, que são os coordenadores da nossa comunidade marunial, Eles que vão entregar em nome de todos nós, em nome de toda comunidade, em nome de todos os grupos, em nome de todos os fundimentos, em nome de todos os que aqui trabalham, uma pequena lembrança para o Senhor. É uma pequena lembrança mesmo, mas uma lembrança que brota do fundo, do coração, de cada um de nós. E depois nós temos também um casal que vem trazendo flores, flores que é o símbolo da alegria, tudo aquilo que o Senhor representa para todos nós, esse seu ser alegre, essa alegria que contagia todos aqueles, aquelas que servem do Senhor, que estão sempre ao lado do Senhor. Então, o nosso muito obrigado pelos seus cinquenta anos de sacerdócio e certamente por muitos outros que ainda virão em nosso meio. Para avisar o terço melhor, não é? Eu estou aqui, repreendendo essa curiosidade da Nexinha, que não pode... Aplausos 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 Deus me entregou Suas bênçãos pedindo Hoje eu sinto ao Senhor Muito obrigado mesmo a todos É bom realmente receber tantas graças de todos E a gente percebe que realmente não fizemos nada E bem isso que o nosso Pai Francisco parou, não é? Até agora não fizemos nada, seria logo começar, não é? Então depois de 50 anos vamos tentar começar, não é? Certo? Quando a gente pensa Quando foi a organização, não é? É A gente resolveu isso com, assim, uma certa emoção Porque a gente nem sabia como que era, não é? É E depois a gente tem que continuar a rezar com muito mais emoção E com muito mais amor E tentar realmente derramar esse amor em todos os corações Como falei para Dom José A gente passou uma vida de sofrimento Porque nasci E logo depois do nascimento Aconteceu a Segunda Guerra Mundial É Eu presenciei tudo isso como criança E quando vi os animais entrar na minha casa Jogava uma pedra na janela da minha avó Tudo isso É É É Tudo isso que realmente nos ajuda hoje A dizer novamente um sim Um sim verdadeiro Porque realmente É Neste caminhar doloroso Neste tropeço de cada dia Neste levantar De cada dia Até machucado Devemos dar um sorriso É Quantas vezes, não é? A gente fez isso Hoje Hoje Quando a gente vê a criança Que cai e começa a chorar, não? Eu lembro Outro peço A caída A mãe olha Na mão Está tudo bem Estava sangrando Mas não foi mal Está tudo bem Quando chegava o momento De comer Às vezes Tinha só Pouquinha coisa Não tem mais nada Então não tem mais fome Acabou É Tudo isso que nós aprenderam mais É Foi bonito tudo isso Eu acho que tudo isso Que nos ajudou realmente A poder hoje estar com todos vocês É por isso que Realmente Depois Compreendi Compreendi O sentido da ordenação Como coloquei O lema Da minha ordenação Eu vim Para servir Eu estou no meio de vocês Com aquele que serve Eu tentei Eu estou tentando Cada vez mais Até Na minha Vice-província Tentar realmente Ser aquele que serve Até na minha vida Porque eu acho que Não é superior Que faz alguma coisa Não É Deus E Nós devemos Estar aqui Segundo Quantas vezes Na primeira comunidade Do jovem Vocês viram Não é Eles chegaram aqui E casaram entre eles Isso que é bonito Não é E às vezes Chegava no domingo Eu falava Para os pais deles Não é Ou que tinham feito De errado Não é Ai ai Quanta vez Porque Eu tentei Acompanhar eles Todos Em todos No momento Até na casa dele Quando a gente fazia As coisas bonitas Não é Lá na casa É tão bonito tudo isso Não é E eu acho que tudo isso Que nos ajuda hoje A poder continuar A perseverar No nosso caminhão Então Muito obrigado Amém A todos Tá No carinho E finalizar Que vocês todos Sem prazer Aplausos 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 A todos Aqueles que desejarem Todos são convidados A se dirigirem Ao nosso salão Maruquial Amém O Senhor Esteja convosco Que o Senhor Vos abençoe 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 Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos em paz Que o Senhor Nos acompanhe Graças Ave Maria Chega em paz Senhor 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 Deus Bendita sois vós As crianças E bendita o futuro Vos abençoe Santa Maria Mãe de Deus O Pai é o nosso Agora A glória A glória Nosso Senhor De Fatima Viva Nosso Senhor De Fatima Viva Vos abençoe Vos abençoe A tesão Maria Concebida Sempre o original Maria Maria Viva Veja Oh Pai Nós Amém. 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 Amém.